Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito também. Louvor, honra e vitória, agora e sempre, amém. A CIDADE NO BRASIL Exulta de alegria, ócião, porque chega em teu meio o Salvador. Aleluia! Louvai, louvai, ó servos do Senhor! Louvai, louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! A glória e por toda a eternidade! Do nascer do sol até o seu ocaso! Louvai, louvai o nome do Senhor! O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus! Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono? A CIDADE NO BRASIL E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho A CIDADE NO BRASIL Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Faz da estrelas Faz da estrelas, mãe, feliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amém Exulta de alegria, ó Sião Porque chega em teu meio, Salvador Aleluia! Sou eu o Senhor que me aproximo A minha justiça já está perto A minha salvação já não demora Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso, todo homem Que poderei atribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Deus Eis que sou o vosso servo Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso Por isso oferto um sacrifício Por isso oferto um sacrifício de louvor Em teu meio Em teu meio a cidade de Sião Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Sou eu o Senhor que me aproximo A minha justiça já está perto A minha salvação já não demora A minha salvação já não demora Enviai o Cordeiro que domina toda a terra De seu lar no deserto até o monte Sião Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou se ousamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens serigante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe o nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se clore em todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Amém Enviai o Cordeiro que domina toda a terra De seu lar no deserto até o monte se ar Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Que o universo rejubile e dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Que o universo rejubile e dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra Nunca mais haverá choro, nem clamor, nem aflição Pois o Senhor há de chegar Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Que o universo rejubile e dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Houve um homem enviado por Deus Seu nome era João o Batista Veio dar testemunho da luz A minha alma engrandece o Senhor A minha alma engrandece o Senhor E se alembrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os salientos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Houve um homem enviado por Deus Seu nome era João o Batista Veio dar testemunho da luz Invoquemos a Cristo Jesus Felicidade e alegria de todos os que esperam E digamos Vinde, Senhor, e não tardeis Esperado das nações Cheios de alegria Aguardamos vossa vinda Vinde, Senhor Jesus Vinde, Senhor, e não tardeis Vós, que existis eternamente Antes da criação do mundo Vinde salvar os que vivem neste mundo Vinde, Senhor, e não tardeis Vós, que criastes o universo E tudo o que nele existe Vinde renovar a obra de vossas mãos Vinde, Senhor, e não tardeis Vós, que não recusastes assumir a natureza mortal Vinde libertar-nos do poder da morte Vinde, Senhor, e não tardeis Vós, que quisestes Vós, que quisestes reunir no vosso reino toda a humanidade Vinde congregar na unidade todos os que esperam A visão da vossa face Vinde, Senhor, e não tardeis Recolhemos nossas preces e pedidos com a oração do Senhor Vinde, Senhor, e não tardeis 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 Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor. Dá-nos chegar as alegrias da salvação e celebrá-la sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo. inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.